Morena Morena, minha morena Com cheiro de primavera Teu olhar é que dá vida Ao meu coração tabera Teu olhar é que dá vida Ao meu coração tabera Morena, minha morena Teu olhar doce atrevido Morena, minha morena Teu olhar doce atrevido Resolva teu coração Que o meu está resolvido Resolva teu coração Que o meu está resolvido Morena, minha morena Vivo só para te amar Morena, minha morena Vivo só para te amar Dois corações que Deus une Ninguém pode separar Dois corações que Deus une Ninguém pode separar Morena, minha morena Mimosa branda Mimosa branda querida Morena, minha morena Mimosa branda querida Eu quero trocar contigo Teu amor por minha vida Eu quero trocar contigo Teu amor por minha vida Eu quero trocar contigo Teu amor por minha vida Amém